Quando a gente fala em cupins, geralmente você, jubialuno, pensa em praga. Ai, tá cheio de cupim lá em casa, comendo os móveis. E realmente, nas cidades, eles são verdadeiras pragas. Mas aqui no cerrado, os cupins têm uma importância ecológica muito grande. Isso porque eles servem de alimento para vários animais que vivem por aqui. Como é o caso de aves, o pica-pau adora um cupim, você tem os sapos, os tamanduás, os tatus, todos estes bichos adoram vir aqui se alimentar dos cupins. Inclusive aqui ó, tem toca de tatu, ele já tá morando perto da sua fonte de alimento. Um detalhe interessante é que aqui no Parque Nacional das Emas, em outubro, esses cupinzeiros ficam bioluminescentes, eles emitem luz, oh nossa! Por quê? Porque o vagalume, que é aquele inseto que pisca, ele coloca suas larvas aqui pra se alimentarem dos cupins e aí elas acabam emitindo luz, causando um lindo espetáculo da natureza. Um detalhe interessante é que aqui no Cerrado é cheio de cupinzeiro, que são essas estruturas aqui que é onde os cupins vivem. Ai mas Jubijubão, não tem nenhum móvel aí, o que eles estão comendo? Porque eu aprendi que cupim come madeira. Na verdade o cupim não come madeira, o que ele come é celulose, que é um carboidrato que tem na madeira porque a celulose forma a parede celular das plantas e madeira vem das plantas. Agora, uma outra curiosidade é que os cupins não conseguem digerir essa celulose, eles precisam de ajuda. E quem dá essa ajuda a esses animais são os protozoários. Então o cupim, ele é cheio de protozoário dentro do intestino. O protozoário pega a celulose, digere ela, pega um pouco pra ele e dá o resto para o cupim. Uma relação de mutualismo. O cupim ganha a digestão do seu alimento e o protozoário ganha alimento e também proteção no intestino do cupim. Os cupins também são muito importantes para o solo do cerrado e você sabe que quando a gente fala de solo e cerrado qualquer ajuda é válida. Isso porque eles constroem túneis e ao fazerem isso misturam o solo e também melhoram a drenagem e a oxigenação deste solo. Além disso, as fezes dos cupins servem como adubo para facilitar o crescimento de várias plantas aqui do cerrado. No cerrado existem vários tipos de formações vegetais. Temos as formações campestres, representadas pelos campos limpos e sujos. Temos as formações savânicas com o cerrado, o senso restrito e as veredas. E temos também formações florestais, como é o caso do cerradão e das matas de galeria. Aqui onde eu estou agora, um exemplo clássico de campo limpo. E você aí do outro lado da tela já deve ter percebido a característica principal que é a predominância de plantas herbáceas, principalmente gramíneas. Isso acontece porque, claro, de maneira geral o solo do cerrado é pobre em nutrientes, tem bastante alumínio. Mas este solo aqui é ainda mais pobre em nutrientes, é mais ácido, tem mais alumínio e por isso quase nenhuma planta consegue crescer aqui além das gramíneas. Temos também os campos sujos. Ah Júbia, é aqueles que tem lixo, né? Horrível! Não, o campo sujo não é aquele que tem lixo. Na verdade o campo sujo é aquele que além das gramíneas você também tem alguns arbustos, né? Você já começa a observar aqui, um arbustinho ali, um arbustinho aqui, isso significa dizer que o solo aqui também é uma porcaria. Mas ele é menos pior do que o solo dos campos limpos. Nós temos também o cerrado senso restrito, que nada mais é do que o cerrado típico de guerra, aquele que geralmente você aprende na escola. Que é caracterizado por essa paisagem aqui com uma vegetação rasteira e rala e dentro dessa vegetação você tem arbustos espaçados com os seus galhos retorcidos. Também no cerrado nós temos áreas alagadas como estas daqui, que são conhecidas como veredas. É muito comum você encontrar essas áreas alagadas associadas a essa palmeira aqui atrás, que é o Buriti. É uma região muito importante, já que muitas aves do cerrado usam esse lugar para fazerem os seus ninhos. E não são só as aves não, a própria sucuri também adora esse lugar para ter os seus filhotes, por isso que eu tenho que ficar ligado aqui. Porque inclusive tem um rastro de sucuri exatamente aqui. E por incrível que pareça, em algumas regiões do cerrado nós podemos inclusive encontrar formações florestais, que são conhecidas como cerradão. Florestas no meio do cerrado com árvores que podem chegar até 15 metros. E aí você pode me perguntar, mas Jubijubão, como é que isso pode acontecer? Basicamente porque provavelmente nessa parte aqui do cerrado, o solo tem mais nutrientes, consegue reter mais água, também tem menos alumínio, é menos ácido. Ou seja, ele oferece condições para que os vegetais que chegam aqui através das suas sementes, possam se desenvolver e atingir grandes tamanhos. Gente, que sensacional! Pô, estava tomando um sol na moleira e de repente eu entro nesse cerradão já com docel fazendo sombra aqui na minha cabeça. E o mais interessante, além claro da umidade que eu estou sentindo, do refresco que eu estou sentindo nesse momento, no meio do cerrado quente, é esse solo aqui. Vem comigo aqui ó, olha só a quantidade de serrapilheira que nós temos. Essas serrapilheiras são restos vegetais, principalmente, que vão apodrecendo e aí fornecem nutrientes para que essas plantas possam se desenvolver mais. O grande segredo do cerradão está aqui, e outro ó, tem poça d'água ali, então é um solo muito úmido. Inclusive aqui ó, já estou percebendo a presença de musgos, as briófitas, lembra? Briófita gosta de lugar úmido. Então nós temos no meio do cerrado uma formação florestal, chamada de cerradão, com muita umidade e com muita biodiversidade. E de repente andando aqui dentro do cerradão, olha só o que eu acabei de encontrar, olha só! Uma nascente de água. Gente, igual a essa nascente nós temos milhares aqui no cerrado. E são essas águas aqui que vão alimentar os rios da região e que depois irão alimentar os rios de todo o Brasil. Ou seja, aqui está brotando a água que vai matar a sede do Brasil. E ainda temos as florestas de galeria e a mata ciliar, que são formações vegetais que acompanham o curso dos rios. Essas árvores que estão nessas regiões podem atingir até 30 metros. Essas vegetações ao longo dos rios são importantes corredores ecológicos, pois permitem a comunicação entre a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. Todos esses biomas fazem limite com o cerrado, permitindo a movimentação de várias espécies de um bioma para o outro, como é o caso da onça-pintada. Como você percebeu, o cerrado apresenta diversos tipos de vegetação que ocupam grandes áreas. Ele não é uma paisagem homogênea, e sim, heterogênea. É por isso que alguns autores dizem que o cerrado não é um único bioma, e sim, um conjunto de biomas, sendo chamado de domínio dos cerrados. Exatamente por fazer limite com vários outros biomas, é que a maior parte da fauna do cerrado não é endêmica. Ou seja, os animais daqui também são encontrados em vários outros biomas brasileiros. O queixada é um grande exemplo disso. Um animal que é encontrado em vários biomas brasileiros, inclusive aqui no cerrado. Geralmente eles andam em bandos e são bem agressivos. Mas essa aqui acabou sendo abandonada e foi criada por seres humanos, e por isso que ela permite a aproximação. Essa aqui é a tuca. As formigas são importantíssimas para o cerrado, é. Assim como os cupins, elas movimentam o solo e ajudam na penetração dos nutrientes do húmus neste solo. Várias das principais bacias hidrográficas do Brasil, como Prata, Tocantins, São Francisco, precisam do cerrado para existirem. E claro, por conta disso, a biodiversidade de peixes neste bioma é enorme. Aqui você tem pacuto, cunaré, piraputanga, só que infelizmente devido a pesca predatória, e muitos destes pescadores usam explosivos para conseguirem os peixes daqui, estão colocando em risco e cada vez baixando mais a biodiversidade dos rios do cerrado. Atualmente o cerrado é o bioma brasileiro que mais vem sendo destruído. E por conta disso ele é considerado um hotspot junto com a Mata Atlântica. O que seriam hotspots? Seriam regiões do planeta com uma alta biodiversidade e que estão sendo destruídas rapidamente. Se o ritmo de destruição do cerrado se manter como agora, em 10 anos ele terá desaparecido. Um detalhe interessante é que a Mata Atlântica precisou de 5 séculos para ter a sua cobertura vegetal destruída e reduzida a apenas 7%. Agora o cerrado precisou de apenas 5 décadas para ser devastado e ter praticamente 60% da vegetação original destruída. Isso aconteceu basicamente pela seguinte razão, na Mata Atlântica nós tivemos a ocupação do litoral e por isso que ela foi destruída. Já o cerrado foi destruído por conta da ocupação do interior do Brasil. E foi um processo que demorou muitos anos para acontecer. A destruição do cerrado começa no século 18 com o início da exploração do ouro nessa região. E claro que essa atividade acabou contaminando vários rios do cerrado, como esse daqui, com mercúrio e também causou o assoreamento de vários destes rios. Aí o que aconteceu foi que a atividade aurífera foi decaindo e nós temos o surgimento de uma nova atividade econômica no cerrado que é a pecuária. Só para você ter uma ideia hoje, 65% das áreas agricultáveis dessa região são destinadas à pecuária. Aliás, essa região onde está o cerrado produz metade da carne consumida no Brasil. Infelizmente, essa atividade pecuária tem baixa produtividade, baixo uso de tecnologia e ainda utiliza uma enorme extensão de terra. A famosa pecuária extensiva que causa muitos danos aqui no cerrado. Milhares e milhares de hectares já foram desmatados para a produção de pasto que serve de alimento para o gado. Muitas vezes esse pasto é feito de maneira incorreta, o que acaba esgotando o solo. E aí, claro, você tem que desmatar novas áreas para produzir mais pasto. Porém, foi na década de 70 que nós tivemos o grande boom de desmatamento aqui no cerrado. Isso porque nós tivemos um esgotamento de terras na região sul e também na região sudeste. O que fez com que as pessoas e principalmente, claro, os produtores rurais, procurassem novas terras aqui na região centro-oeste, onde fica a maior parte do bioma cerrado. Mas Jubijubão, o solo do cerrado não é uma porcaria? Como é que você planta algo nele? Ótima pergunta, Jubialuno! Realmente o solo do cerrado é muito ruim, como você já aprendeu nesses nossos vídeos. Porém, na década de 70 nós tivemos a revolução verde, que foi a criação de várias tecnologias, como a produção de fertilizantes, que colocaram mais nutrientes no solo, inclusive a criação da técnica de calagem, que é a adição de calcário no solo pra você equilibrar a acidez. E aí claro que o solo do cerrado passa a ser apto à prática da agricultura e por isso os produtores começaram a vir pra cá. Claro que temos que destacar a importância da atividade agropecuária para a economia brasileira. Uma plantação de milho como essa, não é só isso aqui que você está vendo, uma série de indústrias são criadas pra poder processar esse milho, pra produzirem produtos que tenham milho e claro que a abertura dessas indústrias gera emprego, gera renda e isso melhora a qualidade de vida do brasileiro. Só pra você ter uma ideia, um terço da produção agrícola sai aqui da região centro-oeste, que produz milho, soja, arroz, trigo, café, cana de açúcar. Então realmente é uma região muito importante, só que infelizmente aqui é a mesma região em que nós temos o cerrado. É justamente a criação de novos espaços para a produção agrícola e a produção pecuária que está destruindo o cerrado. Muitas vezes essa agricultura é feita de forma irresponsável, o que acaba degradando o solo rapidamente. Então muitas vezes uma plantação como essa é feita por 10, 15 anos aqui, o solo acaba se esgotando e aí você não consegue plantar mais nada nessa região e claro, o bioma cerrado também não consegue crescer novamente aqui porque o solo está todo modificado e totalmente destruído. Agora, um detalhe interessante é que plantações como essa daqui formam verdadeiros desertos verdes, ou seja, são grandes áreas contendo apenas uma única espécie vegetal. Por exemplo, você vê grandes áreas contendo apenas milho. Tem que lembrar que antes todo esse espaço que agora só tem milho era cerrado. Então toda a biodiversidade do bioma cerrado foi perdida para a produção de milho. Aqui é um belo exemplo de como é importante a criação de áreas de proteção. Plantação de milho, 6 metros, Parque Nacional das Emas. Eu tenho certeza que caso esse parque não existisse aqui, agora nós teríamos uma bela plantação de milho aqui neste lugar. Nessa imagem aérea é possível ter a real noção do quanto se perde em biodiversidade quando se destrói um espaço de cerrado para a prática agrícola. É importante frisar que o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes nas plantações acabam contaminando as águas dos rios que estão aqui no cerrado. Vale lembrar que o cerrado é considerado o berço das águas, porque aqui neste bioma nascem as águas que irão abastecer as principais bacias hidrográficas do Brasil, como Tocantins-Araguaia, Paraná e São Francisco. Então, um colapso no cerrado vai causar também um colapso no abastecimento de água doce em todo o Brasil, já que todos os biomas do Brasil recebem água que nasceu aqui no cerrado. Veja só que trágico a situação de Brasília. Enquanto essa cidade tinha no seu entorno vegetação preservada de cerrado, ali não existia problema com a falta de água. Depois que desmataram tudo, adivinha? Toda hora falta água em Brasília. Por que será? É claro que eu não estou aqui jogando aquele discurso de eco chato de que o agronegócio tem que terminar. Até porque a gente tem que comer e a economia brasileira depende desse agronegócio. Agora, vou te dar um dado. Hoje a gente não precisa desmatar mais um único centímetro de nenhum bioma brasileiro. Com o uso de tecnologias e boa vontade, claro, um pouco de incentivo, nós podemos aumentar a produtividade agrícola brasileira em até quatro vezes. Não só em relação à agricultura, mas também à pecuária. Então existe solução para a gente aumentar a nossa produtividade e ao mesmo tempo proteger os nossos biomas. Por muitos anos a destruição do cerrado foi justificada por conta da lucratividade da atividade econômica. Hoje, 80% do cerrado que sobrou de alguma forma está alterado pelo homem. Isso quer dizer que apenas 20% do que sobrou do cerrado ainda está intocado. E esses 20% correm um sério risco de virarem pasto ou plantação de soja. Por isso, deve ser prioridade a implementação de áreas de conservação nessa vegetação que ainda não foi mexida. Isso porque, hoje, menos de 1% do cerrado está protegido em unidades de conservação. Está mais do que na hora da gente nos comover e nos mexer para proteger esse patrimônio do Brasil. Na verdade, se a gente não fizer nada, o cerrado será destruído em apenas 10 anos. Então é preciso que as autoridades comecem a tomar iniciativas para poder mudar essa situação que acontece agora neste lugar. O cerrado é um grande exemplo de como os seres humanos utilizam a natureza como um objeto em que você usa e descarta o tempo todo. Infelizmente, a maior parte das pessoas não se comovem com essa paisagem do cerrado, achando que aqui não existe biodiversidade e que por isso não tem problema nenhum desmatar. Eu espero, do fundo do meu coração, que após esses vídeos eu tenha te comovido e te mostrado a importância da preservação deste bioma maravilhoso. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto